Salve, 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 torcedor do Atlético, como vocês estão, espero que todos estejam bem, mesmo com o Atlético nessa situação, e assim, o torcedor do Atlético, ele tem pouca coisa a se apegar nesse momento, né, as notícias boas, elas aparecem cada vez de forma mais rara, e o torcedor do Atlético vai tentando respirar, sobreviver dentro dessa agonia de vai ser rebaixado, não vai ser rebaixado, o ponto tem que vir daqui, o ponto tem que vir dali, e eu trago boas notícias, tá virando cada vez mais raro nesse canal, mas eu trago boas notícias, e aí Tiago, qual é a notícia que você pode trazer, que pode ser boa nesse momento, tem a ver com escalação, vocês já viram aí no título, né, Thumb e tudo mais, mas tem a ver com escalação, mas eu vou explicar completamente pra vocês o que eu sei, beleza? Mas eu te vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, a gente tá na luta pra alcançar os 30 mil inscritos, faltam menos de 2 mil inscritos, então, fica o convite pra gente, é, alcançar esse número junto, e vocês receberem esse conteúdo de qualidade, lembrando também que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos, utilizando o código 3 pontos, que está na tela, você tem 20% de bônus na KTO, uma free bet pra você fazer o que você quiser com ela, paralelamente a isso, tenha responsabilidade, não aposte valores comprometidos, e principalmente, pra maiores de 18 anos, QR Code na tela, beleza? Quer dizer, rapaziada, é o seguinte, técnico Lúcio Gonzalez, depois de mais uma derrota, talvez a derrota mais dura que o Lúcio, ele teve até agora à frente do Atlético, ele resolveu mudar, mais uma vez ele resolveu mudar, e é muito doido, porque quando a gente fala sobre a falta de tempo dos treinadores do Atlético, é o tipo de coisa que interfere, interfere muito, o Lúcio, ele está precisando fazer mexidas, e o impacto dessas mexidas, de alguma maneira, elas precisam de tempo pra acontecer, o impacto precisa de tempo pra acontecer, só que o Lúcio não tem esse tempo, mas mesmo assim, eu sinto muita coragem no Lúcio pra mudar, algumas mudanças, óbvio, por questões, tanto o Nicão quanto o Quede, o que não podem jogar, o Nicão contrata com o São Paulo, o Quede suspenso, mas outras que eu acho que conversam muito, com o que o campo vem falando com a gente, e talvez a principal mudança que o torcedor do Atlético gostaria de ver na equipe, é a saída do Kaique Rocha, e durante essa semana, foi treinado, um time do Atlético titular, pra enfrentar o São Paulo, sem o Kaique Rocha, Kaique Rocha que falhou feio no jogo contra a Vitória, pra muitos, o principal responsável do Atlético, não ter vencido a partida, porque foi uma falha, que acaba condicionando o jogo como um todo, e parece que finalmente, o Atlético dá um passo de barrar o seu jogador mais nocivo da temporada, o jogador que mais falhou, o jogador que mais entregou pontos pelo caminho, um jogador que, pô, deixou desejar basicamente o campeonato brasileiro inteiro, naquela síndrome de Pedro Henrique, né, dá pra dizer que o Kaique Rocha é o novo Pedro Henrique, no sentido de tá fazendo uma partida boa, tá fazendo uma partida boa, tá fazendo uma partida boa, vê uma falha trágica, só que a questão é que são tantas falhas do Kaique Rocha, que não dá nem pra destacar o que ele entrega de bom, e assim, o Pedro Henrique é muito mais zagueiro que o Kaique Rocha, só pra deixar claro, só que não dá pra você ter um zagueiro tão desconcentrado quanto o Kaique, e eu tava conversando com uma pessoa do clube, e ela me falou o seguinte, pô Tiago, o Beleze, ele pode não ser tão bom quanto o Kaique, em vários aspectos físicos e tudo mais, mas o Beleze é um zagueiro muito mais concentrado, e acho que a gente precisa falar do Lucas Beleze, um jogador que faz um bom campeonato estadual, participando de gol e tudo mais, aí logo depois, para de ser utilizado, é afastado do grupo, e agora, no momento mais sensível da temporada pro Atlético, volta a ser uma opção, entra contra o Corinthians, depois de meses não faz um bom jogo, e logo depois contra o Fluminense, aí sim. Se o Beleze repetir o que a gente viu contra o Fluminense, eu acho que a gente tem um zagueiro de um nível melhor do que o Kaique Rocha, tanto em questão de contratação, quanto em questão de jogo aéreo, quanto em questão de velocidade de recuperação, e eu acho que isso fala muito mais sobre o Kaique do que sobre o Beleze. O Beleze é um garoto que tá buscando a sua oportunidade, tá tentando, mas um garoto parecer tão mais promissor do que o nosso titular da temporada inteira, eu acho que representa que a gente errou em dar tantas oportunidades pro Kaique, a gente errou em não contratar zagueiros melhores quando, por exemplo, o Kaká e o Pedro Henrique saíram, a gente errou em botar o Kaique numa posição incontestável, e o Kaique teve bons momentos na temporada, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro. Mas o poder de destruição do Kaique ficou tão grande ao longo do tempo, que assim, algumas coisas se tornaram inaceitáveis. Inaceitáveis. E outras mudanças podem acontecer na equipe também. Por exemplo, uma dúvida que o Lúcio já tava deixando clara, desde o jogo contra o Fluminense, a possibilidade de entrada do Fernando no lugar do Lucas Esquivel. O Esquivel, eu acho que é mais jogador do que o Fernando, sabe? Mas eu acho que pra um jogo fora de casa, que a gente vai precisar ter mais sustentação defensiva, que a gente vai precisar ter mais competitividade, o lado direito do São Paulo é muito forte. Talvez o Fernando faça mais sentido, e até naquela estratégia, né? Você bota o Fernando durante boa parte do jogo, conforme o jogo for passando, e você vendo que você consegue manter o Atlético vivo na partida, que é uma missão difícil, já que o São Paulo é um time que costuma começar com nível de competitividade muito alto, aí você bota um jogador com mais capacidade técnica. Outra situação que pode acontecer, Bruno Zappelli. O Nicão, ele faz muito esse papel de camisa 10, de organizador. Então, não tendo o Nicão, cogitar o Bruno Zappelli vem ao natural no processo, sabe? Um jogador que entrou no jogo contra a vitória, achei que entrou muito bem. Repito as palavras de Rafa Oliveira, pra mim o nosso melhor meia, mais criativo. Até gostaria de ver João, Emerson, Zappelli, Julimar, todos juntos, acho que pode ser algo que vai contagiar o sistema ofensivo do Atlético. João e Zappelli acelerando pra Julimar e Emerson correr. Assim, eu não abriria mão de uma peça como o Bruno Zappelli. Eu não abriria mão de um jogador com tantas soluções pro nosso maior problema, que é a falta de gols, como o Bruno Zappelli. Então, é mais uma possibilidade que pode acontecer o Léo Godói, né? O Léo Godói, ao que tudo indica, vai ser o substituto do Coelho. Então, assim, um Atlético que tá tentando montar um time em cacos, em cacos tanto em questão de opção, em cacos tanto em questão da parte emocional, em cacos em vários aspectos. O Atlético é um time em cacos. Então, assim, acaba sendo um cenário que eu vejo a montagem do time contra o São Paulo pode até surpreender. Numa dessas, como, por exemplo, foi a entrada do Filipinho. O Filipinho voltou ao time e deu uma boa resposta. Tá? Eu surpreendeu, ficou no time. Eu fico pensando, pô, será que o Léo Godói volta, vai lá, faz uma boa partida, fica na equipe. Eu acho que, assim, a escalação nesse momento faz pouca diferença, tá? Quando você não tem um caso gritante como esse do Kaique, a escalação, ela acaba fazendo pouca diferença. Então, você tem que ter um olhar muito mais amplo, um olhar muito mais coletivo do que individual. só, mas... Eu gosto da saída do Kaique. Gosto bastante da saída do Kaique. Ainda não é confirmada, óbvio. O Lúcio ainda tem treinos, mas o movimento, ele existe. E eu gosto bastante da entrada do Bruno Zappelli também. Valeu, pessoal? Tamo junto, é, Nairos. Tchau, tchau.